Meus queridos companheiros e companheiras do Nordeste, brevemente eu estarei conversando com vocês. Conversar um pouco sobre o futuro do Brasil, sobre a esperança que a gente nunca pode perder, porque vocês sabem que esse país já foi melhor. E tudo isso pode voltar a acontecer, depende de nós. Olha o homem aí, olha ele aí. Eu tenho certeza de uma coisa que a gente não pode perder, é a esperança de construir um país melhor para todas as empresas.